No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que viralizou no TikTok e no Instagram e é óbvio que eu comprei até porque eu fiquei mega curiosa e o produto que eu vou falar hoje é esse produto aqui e ele foi considerado um produto que é o cheiro das riquezas, o cheiro de lavanderia então todo mundo fala assim, sabe quando você entra na casa de uma pessoa que tem muito poder aquisitivo? Então, diz que é esse o cheiro e eu fiquei curiosa, por quê? Porque ele é um produto não só pra ser usado nas roupas, mas também pra usar na roupa de cama, pra usar em cortinas, pra usar no sofá e aí eu comprei, eu comprei pelo Mercado Livre, se eu não me engano eu paguei um valor de R$64,00 mas vocês vão ver que esse valor é irrisório perto de tudo que ele proporciona Então eu vou falar todos os detalhes desse produto agora pra vocês mas antes eu já quero pedir pra você deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do canal e se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades porque toda semana a gente tem resenha de produtos especiais mas agora chega de papo e vem comigo conferir o vídeo e esse produto ele se chama Finish Her Fresh Bouquet e ele é um produto facilitador para passar roupas e ele viralizou justamente por essa questão de ser um produto muito usado em lavanderias quando você entra numa lavanderia profissional você sente aquele cheiro e você sempre quis descobrir eu garanto qual cheiro era e é esse cheirinho aqui que eles usam então aqui eu vou ler pra vocês um pouquinho brevemente sobre o produto ele fala que é um facilitador para passar roupas com tecidos naturais ou sintéticos também ajuda muito pra toalhas, lençóis, edredons, cobertores, cortinas, entre outros eliminando a aspereza e otimizando o efeito da passadoria então deixa os tecidos mais macios, perfumados por longos períodos é indicado para tanto roupas domésticas quanto profissionais sua delicada fragrância bouquet resiste a altas temperaturas então eu comprei porque eu fiquei muito curiosa confesso, como eu já falei pra vocês inclusive eu já comprei dois pra garantir o frete que aí o frete saia grátis porque eu comprei pelo Mercado Livre eu sei que na Shopee vende também mas eu acabei adquirindo pelo Mercado Livre e chegou em dois dias aqui na minha casa instruções de uso agite antes de usar e dilua o Finish Fresh Bouquet na proporção 1 por 10 Moe, o que é isso? essa proporção 100ml do produto para 1 litro de água ou seja, é um produto, gente, que rende muito porque imagina que ele tem 1 litro se cada 100ml você vai diluir em 1 litro um frasco desse rende 10 litros de produto ou seja, realmente é um produto que custo-benefício vale muito a pena então vamos lá pulverize o produto no tecido limpo a uma distância de 15 centímetros e inicie a passadoria a ferro ou calandra antes de utilizar o produto realize um teste diário aparente para certificar-se de que não mancha enfim e aí aqui ele fala o resto das coisas ali sobre composição e isso também não vem ao caso mas vamos lá o que eu fiz? eu coloquei em um frasco spray esse meu frasco é de 500ml então eu dilui 50ml em 500ml e o que que eu faço, tá? eu não gosto de passar roupas, confesso então eu comprei ele porque eu faço as dobras com gabarito aqui em casa então eu pulverizo ele e com a própria mão eu vou fazendo já esticada assim que a roupa fica pronta que sai do varal, da secadora, enfim e aí eu já faço a dobra mas eu confesso que eu tô gostando muito de usar ele na roupa de cama então assim, arrumei a cama de manhã eu estiquei o lençol vou lá, coloco no sofá eu gosto muito de colocar eu tenho cachorro em casa eu tenho pet então coloquei um lençol uma manta, enfim pra proteger o sofá automaticamente eu já venho e pulverizo ele e gosto muito de utilizar aqui, ó cortinas cortinas tem sido também uma forma de uso porque eu borrifo e aquele aroma fica por mais tempo vamos aos prós e aos contras o pró é realmente é um produto que você diluindo ele rende muito, tá? então acaba saindo sim um super custo-benefício inclusive eu ensinei esse produto pra minha irmã e o que que ela vai fazer? ela atende público, né? ela faz atendimento ao público e pra lembrancinha de final de ano ela comprou como rende 10 litros ela comprou os frasquinhos e ela vai presentear as clientes dela então é uma super dica aí pra vocês também pra de repente tá utilizando aí nesse final de ano e o que que eu achei como um contra? tá? aqui diz que o produto ele fixa bastante tempo o cheiro eu achei que ele ok ele fixa mas não por muito tempo tá? então todos os dias eu acabo passando uma das coisas que eu não testei ainda é se quando você pulveriza e passa o ferro quente se o cheiro penetra mais e fixa mais isso é realmente um teste que eu não fiz pode ser que seja sim algo que influencie mas eu acredito que não tá? então esse talvez foi o único contra aí que eu achei talvez uma orientação que eu também não tentei e que talvez possa ajudar na fixação é diluir não só com água mas com um pouquinho de álcool também né? porque o álcool vai evaporar a água mais rápido e talvez fixe mais o produto eu não testei mas como é um produto que rende muito todos os dias de manhã eu arrumo a cama eu vou lá dou umas 4, 5 borrifadas então ele rende bastante tá? eu comprei já faz quase um mês e agora que eu fiz o segundo frasco e ainda tá bem cheio tá? então realmente é um produto que acaba sendo um baita custo-benefício visto que se você for em uma loja comprar uma água perfumada pra lençóis você vai pagar um valor agregado relativamente igual em torno de 60 a 70 reais só que por meio litro né? você não dilui aquilo ali já vem pronto e aqui você paga cerca de 68 reais se eu não me engano que eu paguei eu vou pegar certinho o valor e vou botar aqui na tela na edição pra vocês e é um produto que vai render 10 litros então realmente é um produto que rende bastante o cheiro é incrível eu sou a louca do cheiro e o cheiro realmente é incrível é muito cheiroso eu vi que dessa mesma marca tem outros tipos de cheiro tá? mas esse aqui é o tal do clássico cheiro de lavanderia então é Finish Her Fresh Bouquet depois vou deixar escrito pra vocês aqui também e vocês vão ver o produto em detalhes tá? então ele vem num frasco assim de um litro você abre uma garrafa normal e faz a diluição não tem segredo nenhum tá? é um produto que eu gostei é um produto que eu aprovei ou um produto que eu compraria de novo? sim realmente tem um selo mó de aprovação é um produto que eu gostei e que com certeza eu super compraria de novo porque o cheirinho dele é incrível ele me ganhou pelo cheiro não pela fixação mas pelo cheiro realmente é um produto que eu amei e super recomendo pra vocês então fica a dica aí pra vocês desse produto e se você já usou me conta aqui embaixo nos comentários se você já testou e se você gostou se você ainda não testou e quer testar conta aqui embaixo nos comentários pra mim também e não esquece deixa aquele like pra me ajudar na divulgação do canal se inscreve pra ficar sempre por dentro das novidades e é isso esse foi o produto de hoje super beijo e até o próximo vídeo tchau